Seu momento de mexer o quadril galera, mexe o quadril, aproveita, ninguém tá vendo que tá apertado, então mexe o quadril, encosta no quadril da pessoa do lado, isso, pode rebolar, pode, ó, quadril, quadril galera, quadril, ó Não quero mais sorrir, não quero mais chorar, não quero mais beber, não quero mais xalá Chalala 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 Chalala